E continuando a falar sobre as séries do Disney Place Dessa vez falando de Hawkeye ou Gavião Arqueiro Então não saia daí que é logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Falando aos iguais, Milo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de a gente começar a falar tudo sobre essa série aí do Disney Place Gavião Arqueiro Eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like Porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal E acaba esquecendo de deixar esse pedido like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E é de graça Deixa esse like aí Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo Bom gente, realmente tem pouca coisa sobre a série do Gavião Arqueiro Eles só apresentaram lá no... Na San Diego Comic Con E agora desde o 23 também não deram muitas informações não Eles só falaram que a série do Gavião Arqueiro vai ter o Jeremy Renner Lógico, claro, por ser o Gavião Arqueiro e tal não tem que estar na série Também ele trará a personagem Kate Bishop Cara, Kate Bishop foi a garota ali que seguiu o manto do Gavião Arqueiro Ela se tornou a Gavião Arqueira nos quadrinhos Mas como a gente viu em Ultimato O Gavião Arqueiro treinando a filha dele E ainda chamando ela de Gavião Arqueira Por que não pode ser ela dessa série aí, cara? Realmente há algo que a gente prestar atenção aí quando sair Uma coisa certa é que o logo da série ele tá igualzinho ao logo dos quadrinhos Né? Desse arco recente aí até tem... Pô, eu não sei se foi 2016, 2017 Que saiu esse arco aí pro Gavião Arqueiro, né? Onde ele começou a treinar Kate Bishop e tal Pra ela substituí-lo pra um lugar de um arqueiro, né? Ele não substituí-lo não Ele era mais o mentor dela, né? Pra poder, né? Nas missões ali e coisa e tal Só que, né? O problema é esse A gente vai ter que aguardar Porque não tem outra... Mais informações sobre isso Né? Até lá, né? Porque a série só vai estrear No... No outono americano por 2021 Também, por mais de dois anos aí Pra poder a série estrear, né? E só quando ela estrear que a gente vai poder ter certeza, né? Garanta, talvez até lá, né? Com certeza vai sair outras informações aí Até mais com... Em relação ao elenco Nesse outro, os personagens que vão aparecer aí nessa série também Como nas outras já estão confirmadas aí Outros personagens Então, gente É só realmente a gente aguardar E conferir Quando ela estrear Eu sei que eu vou conferir E vocês? Deixe aqui nos comentários a sua opinião Dizendo aí Se você está ansioso Para conferir aí essa série Pô, do Gavião Arqueiro Ou não Mas não deixe de comentar Porque, como eu sempre digo O importante é a gente continuar o vídeo nos comentários Trocando essa ideia E se essa é a sua primeira vez Aqui no Nerd Se Quiser Você estava navegando pelo YouTube E caiu aqui Saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias Há mais de quatro anos aqui Que eu trago vídeo de review Dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto Reação e comentários a trailers E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos Como esse aqui Se vocês gostam desse tipo de vídeo O que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Que aí vocês querem avisar Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd se quiser Associações vão perder nada Gostar sempre por dentro de tudo que rola No mundo nerd Mas o mais importante de tudo, meus iguais É vocês deixarem o seu like Esse like aqui é importantíssimo Para a divulgação do vídeo e do canal E o YouTube só entende que vocês gostaram A partir do momento que vocês deixam o seu like Aí eles vão te apresentar novos conteúdos aqui do canal E também apresentar o canal para um novo público Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês Como eu já havia dito no início do vídeo E vou repetir É de graça Deixe seu like aí E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir É só você clicar aqui, ó E card Ali tem sugestões de vídeo Para você continuar acompanhando aqui no canal Só para você ter uma ideia O canal já conta com mais de 930 vídeos postados É entretenimento a rodo Basta você clicar, conferir e se divertir Porque afinal de contas Aqui Você só é nerd se quiser Siga nossa fanpage nerd se quiser E trocarmos essa ideia diariamente A fanpage é a porta do trato do canal E ali você tem acesso a notícias do mundo nerd todos os dias O nerd se quiser também tem Twitter e Instagram Siga a gente nessas redes sociais E aí pode trocar uma ideia cara a cara Eu e vocês E as redes sociais é a melhor forma que tem Para a gente interagir Então, siga a gente nas redes E para vocês que assistiram esse vídeo Até o finalzinho e deixaram seu like Vocês estão aqui, ó No meu coração Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês Mais iguais Compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos Apresenta o nerd se quiser para aquele amigo Que gosta de trocar uma ideia Se você é sério de super heróis aí Que a gente gosta tanto Eu garanto que eles vão se amarrar E fazendo isso Isso me ajuda demais É continuar seguindo aqui com o canal Estou tentando aí Alcançar os meus inscritos E eu só vou atingir essa marca Com a ajuda de vocês Vocês compartilhando os vídeos do canal Falta pouquinhos iguais Dá essa força aí E para encerrar Eu sou um nerd do século XX Feliz da vida No século XXI Até o próximo vídeo Tchau